Nesta aula vamos continuar falando sobre os instrumentos de tecla. Nesta aula especificamente vamos falar sobre o que está, o teclado e a escaleta. Essa é a escaleta, um instrumento de sopro que você toca como se fosse um teclado. Neste bico você coloca a boca onde é soprado e o som é produzido. Só sai som se você soprar no bocal. A escaleta também pode vir com este tubo, onde você pode colocar este tubo na boca e colocar, por exemplo, a escaleta na sua mesa, para que você possa visualizar e tocar. É um instrumento muito usado por homens e mulheres. Nesta foto, à sua esquerda, você vê uma mulher tocando de um jeito com a boca direta no bocal. E na sua direita você vê um rapaz tocando já usando o tubo. A escaleta também é considerada um instrumento como órgão, porque o seu som é produzido através do ar. Teclado Teclado Teclado, na verdade, o nome desse instrumento é sintetizador. O sintetizador é um computador que imita vários instrumentos. O teclado surgiu no fim do século 19 e início do século 20. Rapidamente ganhou uma projeção mundial e é muito usado em vários tipos de banda, principalmente bandas eletrônicas. Teclado Esse é o keitar. O keitar é a mistura do instrumento de guitarra e teclado ao mesmo tempo. Tem um som bem legal e ele também é um sintetizador. Ele pode imitar outros instrumentos. Este produto foi muito popularizado nos anos 80 por desenhos animados e cantoras como Lady Gaga. E nos anos 80, grupo como Polegar que no Brasil usavam. No Brasil esse instrumento não foi muito utilizado, mas ele foi muito usado nos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da nossa terceira parte de instrumentos de tecla. Espero que você tenha aprendido muito sobre os instrumentos de tecla. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.